Como ler a Bíblia? Muita gente me pergunta isso e eu sei que talvez seja muito simples dizer Ora, é só ler, mas na verdade não é só ler. Você precisa observar alguns detalhes e é exatamente isso que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo. Se você gosta de dicas e técnicas para estudar a Bíblia, não deixe de se inscrever aqui no canal. Logo, logo farei mais vídeos que com certeza vão lhe ajudar bastante, então se inscreva aí. Ah, eu estava esquecendo de dizer que eu estou preparando um e-book com dicas e técnicas para lhe ajudar a estudar a Bíblia sozinho. É isso mesmo. Fique tranquilo que o preço será bom. Hoje eu quero lhe dar oito dicas para você ler a Bíblia. Lembrando que essas dicas que eu darei aqui no vídeo, elas estão todas detalhadas no e-book que você pode baixar grátis no nosso site. Link aí na descrição. A primeira dica é ore. Exatamente. Antes de você iniciar sua leitura, faça uma meditação, leve seus pensamentos até Deus e peça que Ele lhe dê a sabedoria. E talvez você diga, ah, Otávio, mas eu não sei orar. Eu garanto para você que você sabe. Basta você fechar seus olhos, elevar seu pensamento e pedir para que o Senhor te abençoe. Ok? Então, dica número um, ore antes de iniciar a leitura. A dica número dois é comece com assuntos fáceis. Olha, se você quer ler a Bíblia e você ainda não tem muito conhecimento dos assuntos e das histórias, eu sugiro que você comece a leitura pelos evangelhos. Uma história mais simples para você entender. Não tente começar pelos profetas ou pelo apocalipse. Isso só irá te desanimar. Então, comece pelo fácil, comece pelos evangelhos. Dica número três, anote. Exatamente. A Bíblia é extensa e há muitas palavras que você pode não entender o significado. Então, separe um caderno para anotações e anote tudo o que você tiver dúvida para você poder pesquisar depois. Dica número quatro, separe um tempo para ler. Olha, não deixe para ler quando sobra tempo. Separe um tempo para ler. Nunca sobrará tempo. E aqui vai a dica número cinco. Escolha um lugar apropriado para leitura. Olha, se você ler com barulho e movimentação à sua volta, não será nada bom. Procure um lugar tranquilo para que você possa se concentrar na leitura. Pode parecer um tanto simplório isso, mas fará uma grande diferença, principalmente, se você está começando aí a sua jornada na leitura da Bíblia. A dica número seis é prepare-se para a oposição. Olha, quando você se dispor a ler a Bíblia, meu querido, prepare-se para enfrentar dificuldades. Se você realmente quer ler a Bíblia, você vai enfrentar lutas. A oposição, ela prova que a Bíblia traz transformação. Existe uma força contrária que tentará lhe impedir de ler. Então, prepare-se para a oposição. Dica número sete. Humilhe-se com o conhecimento. Meu querido, nunca use seu conhecimento para acusar ou apontar o erro nos outros. Lembre-se do que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, 3 e 5. Primeiro você remove a trave que está no teu olho, para então você ver o cisco que está no olho do teu irmão. Leia a Bíblia, adquira conhecimento, mas seja humilde com o conhecimento que você adquirir. A dica número oito é livre-se das distrações. Isso pode parecer muito de praxe, mas se você quer se concentrar na leitura da Bíblia, você precisa se desconectar das redes sociais. E na verdade isso não se aplica apenas para a leitura da Bíblia, mas qualquer tipo de estudo, qualquer livro que você lê, não tem como você se concentrar se toda hora, seu celular, seu tablet ou computador ficar apitando ali com recados e mensagens das redes sociais. Então, desconecte-se de todas as suas redes sociais quando você estiver lendo. Se você gostou das oito dicas e quer mais informações, então baixe o e-book, porque além das oito dicas, eu também explico como escolher versões da Bíblia que são boas para estudo e as versões que são boas para leitura. É bem interessante. Eu falo também no e-book sobre a diferença entre ler e estudar. Vai lá no site, baixe e aproveite. É de graça. Grande abraço e até o próximo vídeo.